Será que ele vai fazer o gol? Olha ele aqui, Humbertinho! E você aí, já conhece a 1xbet? A 1xbet é uma das maiores casas de aposta do mundo! Lá, você pode apostar em ligas como... Brasileirão, Champions League, Campeonato Brasileiro, Libertadores... Copa do Mundo, Brasil! E usando o nosso link e o nosso cupom, que tá aqui no primeiro comentário fixado, você ganha um bônus de 100%. Ou seja, se você depositar 100 reais, você vai ganhar quanto, Humbertinho? 100 reais! Tá esperando o quê? Vai fazer uma grana extra com a 1xbet! Chora, Lelê! Seu time vai perder! Chora, Lelê! Seu time vai perder! Lá, mano, diante! Cheguei, cheguei! Ih, olha aí o Itália, Adriano! Vou call it, John! Chora, Lulbertinho! Chora, Lulbertinho! A gente vai pro final! Quem diria que nós estamos na final? Uh! Estamos na final, Jalele! Será? Não é não, não é não! Será? Um ou o tétrico já? Será? Um ou o tétrico? Isso, pé alto! Cavalo! Cavalo! Deixa o Matheus Martins! E agora! Caramba fácil! E mais! E mais! O AQ! Vencê! Vencê! O AQ! Tira o AQ! Vai com 4 goz! Vai tomar o AQ! Vai tomar o AQ! E vocês vão tomar o AQ! Cala, Lulbertinho! AQ! Cala, Lulbertinho! Cala pra trás! E aí! Eu quero o AQ! Pode chamar o AQ! Ajuda pra lateral, porra! Ajuda pra lateral! Toma agora! Toma agora! Vamos! Vamos agora! Vai Calvinho! Vai Calvinho! Ah! Pelo amor de Deus! É muito ruim! Nossa, mano! Ruim, ruim! Calvo, caralho! Vamos! Não faz isso! O único que fazia isso muito bem naquele Barcelona dos tempos! Deixa! Puta que pariu! Vai, o Corinthians! Tem essa desgraça! Vamos! Vamos, Corinthians! Essa noite! Temos que golear! Agora, agora, agora! Desgraçado! Mas é pra fazer isso! Agora, agora, agora! Carinha de doente! Olha lá! Chega! Se roubar a Ego! Colado do Queiroz! Se roubar a Ego, hein! E agora! E agora! E agora! E agora! O Ganso tá diferenciado hoje, hein! Só da fusão! Só da fusão! Ei! Falou! Falta, falta! Falta! Vamos, vamos rápido! Nossa, Jesus! Não, mano! Vamos acordar, Corinthians! Caralho! Olha o Dairão que correram! É esquisito! Olha o Diagunço! Olha o Dairão que correram! Olha o Dairão que correram! E aí o senhor coloca isso na edição quando a gente tiver ganho o jogo, quero ver. Olê! 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 A gente usou bridge... Olê! 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 Tinha uns três! O desmota! Olê! Parada! Jovem de frente... L Almanya! Pam! Fica pendista mamãe! Olha gente! Chega rodando-se Ai quer corrida! Chupa blamo! Vou garota! Chupa valdotinho! Vai Nene! Vai ser 3, vai ser 3, vai ser 3 hoje Tá vendo? Aí Flamengo, tá vendo aí, né? O Renato Augusto é diferente Pode vir pra final, Flamengo Pode vir Renato Augusto, mano, que é diferenciado Que é demais Titeiro! Não lembra Fito Ribeiro, não Lembra o Renato Augusto Lembra o Renato Augusto Lembra o Renato Augusto Lembra o Renato Augusto Pelo amor de Deus, tá louco É rapaziada, não dá pra ficar quieto não Os caras tão loucos Cadê o Zanjo? Cadê o Zanjo? Imagina o O холодinho Gritando Olé, afalo És do diante Chupa! Chupa ante! Estas com gritando Olé Parece que é Corinthians Parece que é Corinthians Mas é difícil também É Tavam gritando, é, que é Corinthians, mano, aqui o bagulho é louco, rumo ao Tetra, deixa o like aí, galera, é nóis, vai o Coringão, é nóis, vai o Coringão, é você, caralho, se inscreve aí, se inscreve aí, nação corintiana, é nóis, caralho, vai o Coringão, ó, é bonito demais, olha isso aí, você é louco, que sinô, maravilhoso, é bonito, é, da forma alta, é, igual esse não tem, é o relógio? Caralho, vamos, Coringão, vamos acertar, vamos acertar, caralho, marca a porra, ai, caralho, caralho, velho, ô, Fagner, tá dormindo, mano, vamos, Fluminense, 3x1 esse jogo aí, Lelê, 3x1 Fluminense, Lelê, 3x1 Fluminense, 3x1 Fluminense, agora é o meu momento, né, Lelê, agora, agora eu vou zoar, agora eu vou zoar, O empate vai sair, e aí já vai começar a zoeira, vamos gritar, vamos gritar, assim, então, puta que o pariu, aqui tem Copa do Brasil, ai, 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 liberando, Leandro, vamos acordar, Corinthians, porra, o cara que foi eliminado não faz nem 24 horas, não faz nem, e não tem tipo, vamos falar só com quem tá jogando na Copa do Brasil, vamos, vai, Calvinho, vamos, faz o seu, Burra do Brasil, puta que pariu, FICA E agora? E agora? Fica Fagner! Fica Fagner, lixo! Você quer ir pra seleção mesmo, Fagner? Você quer ir pra seleção, mano? Ih! Ih, ó o tic tac! Ai, 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 eu menti! A mesa do Corinthians tá monstro, irmão, cê é louco! Falta, pode falar! Ah, chuta de esquerda, caralho! Ai, porra! Calma, calma! Sem afobamento! Sem afobamento! Ai, caralho! Ninguém, mano, pra chegar batendo, mano! É agora! Vai o Cheguete! Abre! Vai Ratão! É nóis! Foi longe! O gol! Ele fudeu o ataque! Vai! Ele fudeu! Cê matou o Roger! Foi quê? Foi quê? Se gritou muito! Se gritou nem inteiro! Dá a mão na bola, cê viu? Foi! Foi! Faz! Puta que pariu! Tá chegando, Robertinho! Não, Manoel... Ele tá chegando, moleque! Cê é louco! Sai tocando bola aí, o Fluminense tá viajando, mano! O Manoel meteu a mão na bola sozinho ali, velho! Mano! Será que ele vai fazer o gol? Será que ele vai fazer o gol? Olha ele aí! Olha ele aqui, Robertinho! É! Olha aqui! Esse daí em Itaquera, ele treme! Barriga de cadela ontem, não comeu torresmo, nem tomou cachorro! Como? Que fogueira, velho! Olé! 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 Tamo na final, Robertinho! Chupa, Renan! Chupa, Gabriel! Chupa, Ramos! Chupa, Gustavo! Chupa, Ramos! Olé! 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 Você é bairro? Olé! É bairro, Itaquera! Mais um que caiu em Itaquera e se fudeu! Olé! 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 Chupa! Mais dois! Cabo! 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 Eu vou! Eu vou! Eu quero você, amigo! Eu ia! Eu ia voltar! Eu ia voltar! Cabo! É o Ianobis! 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 Toma! Toma! É aqui ó! É o Ianobis! Chupa! 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 É o melhor atacante do Brasil, Robertinho! Não foi dele, foi de Juliano lá. Chupa! Chupa, mano de eu! Eles tem que secar muita gente na final! Viu ao Tetra que ó! Vamo bingar vocês aí, galera! Vamo bingar, vamo bingar o Beninho! Vamo bingar, vamo bingar! Vamo bingar todo mundo! Onde vem Flamengo? Onde vem Flamengo? Deixa o like e deixa o comentário! É nóis! O Monterra! É o Zé Salvertino! Vamo, Maurizio e a caralho! Que coisa linda Lelê! Nós vai matar o Flamengo! Vai ser! Chupa! Chupa Clambken! Chupa! Chupa! Pior é chorar que vai ter que torcer pra gente na final, seu trouxa. Chora, seu trouxa. Tá igual o São Paulo. É lá a primeira vez que eu vou parir com você, Robertinho. Vou falar só um negócio. O Renan dá a segurada que nós estamos na final. Já o Palmeiras tá na final da onde? Tá na final de quê? Tá na final da onde, Renan? Aqui tem três. A gente vai ganhar o brasileiro, brasileiro. Não vai ser o Lamericaninha, não. Mais um, ó. Pra fechar a tampa do cachorro. Porque a gente tá goleando. Tamo goleando todo mundo em casa, galera. Santos tomou quatro. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vai, Yuri, vai. E é dele, é contra, é do Felipe I. Obrigado, tchau Felipe I. Caiu Itaquera já era, velho. Caiu Itaquera já era. Caiu Itaquera foi de uma barca, meu. É da Lamericaninha. Já era. Chora, chora. Caiu Itaquera foi de uma barca. Destruímos, destruímos. Pode vir, Flamengo. Pode vir, caralho. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians, porra. O maldeta. O maldeta, Albertinho. Caralho. Vamos, Flamengo. É nóis nessa porra. Contra esse trouxa porra. Chora de mim. Chora. Chora de mim. Aqui ó, flor de laranjeira. Flor de laranjeira, murchou. Murchou, Heranã. Aqui ó, no colinho. Aqui ó, no colinho. Chora. Chora. Chora, chora, chora todo mundo. A carinha dele. Os antes. Chora os princas. Chora os porcos. Chora os artistas. Que dia o Carlinho, Albertinho. Que dia o Carlinho, Albertinho. Pode vir, amigo. A gente vai ser campeão, Lely. Só três, Albert. E aí, garra? Ah, mano. Você é muito pequeno. Fizemos dois gols em cinco minutos, cuzão. Eu tô neitando. E aí, Lely? E o Flamengo? Ó, Copa do Brasil em casa, a gente só boleia, tá? É 4x0, 4x1, 3x0. Flamengo, pode esperar. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Obrigada de vocês, vai chegar também. O final é diferente. Renato, aqui ó, vai tá em campo. Esse aqui, ó. Eles vão tremer. Vai, Corinthians, meu redinho. Vai, mulher. Vamos ao tetra, mano. Puta que pariu, porra. Eu vou começar sem voz pra essa live. Busca o tetra que vocês vão empatar com nós. Quem buscar o tetra? E aí, garra? E você aí? Fala aí da Copa do Brasil. Vai buscar, busca lá. Eu tô na final da Sul-Americana, meu irmão. Ó, ó. Eu tô no caro. Eu vou lá, Robertinho. Eu quero que esses caras ganhem o brasileiro pra ganhar deles na Supercopa do Brasil. Vem. Eu quero Corinthians na Copa final da Supercopa. Eu quero Corinthians na final da Supercopa. Eu quero que você ganhe o brasileiro agora. Eu quero bater o senhor. Robertinho, nessa live eu vou afogar o ganso. Eu vou afogar o ganso nessa live. Eu vou afogar o ganso. Chupa. Se inscreve aí, nação corintiana. É nóis. Deixa o comentário aí, ó. Manda um chupa pra esse bando diante aqui, ó. Que aqui, ó, é time pra caramba, mano. Aqui é Corinthians, irmão. Tem que respeitar, pô. Um ao tenta, Robertinho. Um ao tenta. É nóis, ele. Chora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto